Tchau ragazzi, come va? Hoje eu vim te contar que a cidadania italiana é um verdadeiro passaporte para a liberdade. Vem comigo nesse vídeo que hoje eu vou te provar as 5 formas de liberdade que só a cidadania italiana vai te proporcionar. Se liga que a última e quinta forma de liberdade é, na minha opinião, a mais importante de todas elas. A primeira é liberdade de movimento. Com a cidadania italiana você tem o direito e a liberdade de viver, estudar e trabalhar em qualquer país da União Europeia. Isso significa que você pode explorar os lugares mais lindos do mundo sem necessidade de visto. Ou restrições para você ali na hora da imigração. Como é que você está se sentindo, estando o privilégio de estar nesse lugar? Eu sou muito feliz em poder estar aqui, neste dia de hoje, contemplando essa linda vista. Só que o Fabio está se enrolando para ir nos dito do barquinho, eu estou ficando ansiosa. Bora mozão! Eu não sei você, mas eu sempre tive medo daquela hora em que você entra na gigantesca fila da imigração. Parece que está todo mundo te olhando meio torto, desconfiado. Quem será essa pessoa que está querendo entrar no meu país? Então, com o passaporte italiano, você sai daquela fila quilométrica e vai reto para a fila VIP, onde ninguém te olha desconfiado. Imagina ter a liberdade de escolher o país que mais combina com você, desfrutar de toda a riqueza cultural e as oportunidades que esse país tem para te oferecer. Você pode ter essa liberdade de escolha e ter oportunidades na sua mão. Para você que está clandestino aqui nesse canal, por favor, se inscreva, deixe seu like e compartilhe o vídeo com os seus amigos. A segunda forma de liberdade é a liberdade profissional. A cidadania italiana abre portas no universo e no mercado de trabalho europeu. Com ela, você pode aproveitar as vantagens de trabalhar em países de economias extremamente fortes e diversificadas. Muitas empresas valorizam a dupla cidadania e com ela você pode aumentar as suas chances de obter uma ótima oportunidade profissional e, principalmente, ganhar em euro. Quem não quer isso? Ainda mais se você trabalha com tecnologia e desenvolvimento de produtos digitais. Mas uma coisa importante é que você precisa saber falar italiano e o inglês. Gente, inclusive, tem um inscrito desse canal aqui que foi para a Itália fazer a cidadania italiana e hoje ele mora na Itália e tem dois empregos na Europa. Gente, eu preciso te contar que eu estou com um calendário incrível de publicações sobre cidadania italiana e liberdade. Se você quiser acessar esse conteúdo, me segue lá no Instagram. A terceira forma de liberdade que só a cidadania italiana pode te proporcionar é a liberdade educacional. Afinal, com a sua cidadania italiana você tem acesso a todo um sistema educacional de alta qualidade em diversos países europeus. Você pode estudar em várias das melhores universidades do mundo, fazer vários cursos e ampliar todas as suas perspectivas de aprendizado. E ainda conhecer diversas pessoas de todos os cantos do mundo que vai expandir a sua consciência, vai te fazer amadurecer, conhecer diferentes culturas, diferentes tipos de pessoas. E isso, óbvio, vai fazer você crescer e evoluir como ser humano. Sem falar que para muitas dessas universidades é basicamente simples de entrar e não requer tantos recursos financeiros. Se você deseja um futuro acadêmico promissor, a cidadania italiana vai te abrir muitas portas. Agora, para um minutinho e pensa quais são as suas maiores dificuldades e obstáculos em relação à busca pela cidadania italiana. Pensa e comenta aqui que eu quero saber. Afinal, eu e muitos de vocês estamos criando juntos uma solução que vai te ajudar a superar todos esses obstáculos. Quando esse ouro estiver pronto, eu prometo que eu deixo aqui nos comentários o link de acesso à página de vendas. Enquanto isso, vai lá para o meu Instagram e me ajuda a criar ele junto com você. A quarta forma de liberdade que só a cidadania italiana pode te oferecer é a liberdade cultural e social. A cidadania permite que você mergulhe na cultura italiana e na cultura europeia de uma forma muito mais profunda. Lá, você vai estar completamente fora de casa de tudo aquilo que é familiar. Você não vai mais conhecer o padeiro, nem seu vizinho e nem vai ter a sua mãe para resolver qualquer perrengue quando você precisar. E principalmente, a parte que eu mais gosto é o grande choque cultural que você vai ter. Você vai perceber que as coisas que você faz, da forma que você faz, nem sempre é como deve ser. Você vai se questionar muito sobre a forma que você vive a sua vida, só observando esses contrastes, essas diferenças de comportamento. O bom de tudo isso é que todo esse contraste vai fazer expandir a sua mente e vai te dar liberdade de pensar diferente, de fazer escolhas diferentes e ver coisas que antes você não via. Agora, vamos para a última e mais importante forma de liberdade que só a cidadania italiana pode te oferecer. Isso no meu ponto de vista, né? Porque você pode pensar diferente, tá tudo bem. Liberdade financeira e proteção social. Muitos países da União Europeia oferecem muita qualidade de vida, principalmente a Itália, né? Que é conhecida como o país do dolcivarniente, né? O país da qualidade de vida. Por isso, tanto a Itália como esses outros países oferecem um sistema de saúde muito eficiente, programas sociais e proteção aos direitos dos trabalhadores. Com a cidadania italiana, então, você vai ter a liberdade de ter acesso a todas essas vantagens e te proporcionar uma rede de segurança social e financeira para você e para a sua família. É importante ressaltar também que a cidadania italiana não é só apenas uma garantia de liberdade geográfica, mas também uma forma de você proporcionar um futuro promissor para você e para a sua família. Então, descendente italiano, se você tem esse sangue correndo em suas veias, se na sua árvore genealógica tem um nono, uma nona abençoado, aproveita essa oportunidade que eles entregaram assim na sua mão para sair de uma vida de limitações e ir para um mundo de liberdade. E agora, não se esquece, dá um like nesse vídeo, compartilha, se inscreve nesse canal. Obrigada por ter assistido até aqui. Tchau e arrivederci!